Acontece hoje, dia 7 de dezembro, durante todo o dia, o processo eleitoral para a escolha de novos diretores do campus do Instituto Federal em Mato Grosso. Durante o processo, o novo reitor da instituição também será escolhido através do voto. Em Confresa, dois candidatos, Giliard Freitas e Rafael Lira, disputam a direção-geral. O processo no município, segundo a comissão eleitoral, ocorreu sem o registro de graves ocorrências. A condução da campanha eleitoral dos dois candidatos foi bem tranquila, nós não tivemos maiores registros de ocorrências, houve um franco debate, proposição de ideias durante esse processo, houve um período, embora com a greve, onde os candidatos talvez não tenham tido tempo de estar junto à comunidade, mas da melhor forma possível eles conseguiram propor suas ideias através da imprensa que colaborou muito nesse processo eleitoral, através também do Facebook, dos grupos das redes sociais, eles conseguiram tentar divulgar essas ideias da melhor forma possível e hoje vai ocorrer a eleição. Podem votar alunos e servidores da instituição. A eleição é hoje no dia 7, inicia-se às 9 horas da manhã, finaliza-se às 9 horas da noite. O colégio eleitoral é composto por todos os discentes, todos os técnicos, todos os docentes do quadro efetivo do Instituto Federal do Campos Confresa. E eu faço o convite para quem faça parte desse colégio eleitoral, que venha votar hoje, ainda se encerra até às 9 da noite, que venha aportando um documento com a foto, um documento oficial com foto, para exercer esse direito de uma gestão que vai ser de 4 anos. Então a importância é que todo mundo que faça perto desse colégio eleitoral dê o seu voto, dê essa contribuição na democracia, na condução da direção, porque essa eleição também, só para salientar, ela é para diretor geral, mas também é para a reitoria de todos os campos do Instituto Federal do Mato Grosso. Mesmo em greve, a comissão orienta todos os alunos para que compareçam para votar e exercer o seu direito. A dica é que você avalie as proposições de cada candidato, verifique qual dessas proposições tem mais a ver com os seus pensamentos, que lhe esclarece maiores dúvidas e que venha exercer o seu papel como cidadão desse Instituto, que exerça o seu papel, manifeste a sua opinião através do voto aqui dentro desse pleito eleitoral. É importantíssima a participação de todos os que podem votar. Isso, a gente tem uma grande preocupação, porque devido à greve, talvez, muitos ainda não estão sabendo o que é até hoje, algumas pessoas, a contribuição com a imprensa, com as redes sociais é muito importante, mas ainda há desconhecimento. A greve, talvez, afastou um pouco os alunos, mas eles todos devem e podem vir votar, todos estão inscritos, todos podem exercer seu papel fundamental, e os técnicos também, os docentes também, exerçam seu papel nessa eleição. Encerrando-se a votação às nove da noite, começa-se o processo de apuração e encerra-se hoje mesmo. Temos um planejamento que a apuração se encerre hoje e será amplamente divulgado, provavelmente através da imprensa, pelas redes sociais e pelo e-mail nominal do Instituto. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto